Hoje vamos conhecer o irmão de C.S. Lewis, que também era amigo de Tolkien e membro dos Inklings. A C.S. Lewis, que também era um filme de C.S. Lewis, que também era um filme de C.S. Lewis, que também era um filme de C.S. Lewis. A C.S. Lewis, que também era um filme de C.S. Lewis, que também era um filme de C.S. Lewis. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Warren Lewis, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Warren Hamilton Lewis nasceu em 16 de junho de 1895. O irmão mais velho de C.S. Lewis nasceu no subúrbio de Belfast, na Irlanda. Também era chamado de Warren Lewis, W.H. Lewis ou Major Warren Lewis. Soldado e historiador, foi oficial de suprimentos no exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Depois de se aposentar em 1932, foi viver com seu irmão em Oxford, tendo sido um dos membros fundadores dos Inklings. Ele escreveu sobre a história da França e também foi secretário do irmão nos últimos anos de vida de Jack. C.S. Lewis se referia ao Warren como seu mais próximo e querido amigo. C.S. Lewis em primeiro lugar de meu irmão Jack vagamente como um perturbador vociferante de minha paz doméstica e um pretenso rival à atenção de minha mãe. Mas durante esses primeiros anos lançamos as bases de uma íntima amizade que foi a maior felicidade da minha vida e durou ininterruptamente até sua morte 58 anos depois. Os irmãos brincavam desde cedo em sua casa de Lirolia, nos arredores de Belfast. Já então, costumavam escrever e ilustrar histórias para seu mundo criado chamado Boxen, que era uma combinação da Índia com algo que eles chamavam de terra animal. Eles até desenhavam mapas e aquarelas baseados nesse mundo. Boxen misturava o interesse de Warren por navios a vapor e trens com a paixão de Jack por cavaleiros, e tudo isso com animais vestidos ao estilo da obra de Beatrix Potter. Tanto Warren quanto Jack receberam suas primeiras lições em casa com a mãe, Flora Hamilton Lewis, e depois de uma governanta. As crianças eram bem ativas, e já naquele tempo costumavam explorar o campo de bicicleta. Em 10 de maio de 1905, Warren foi enviado para o internato de Winyard em Hertfordshire, na Inglaterra. Foi uma péssima escolha, pois o diretor, Robert Capron, era uma pessoa terrível e cruel. Aquele período foi tão ruim e infrutífero que Warren disse, anos depois, que não se lembrava de nada que tivesse aprendido ali. Em 1908, Flora Lewis faleceu de câncer. Enquanto o pai estava enlutado, os irmãos tinham apenas um ao outro para se reconfortarem mutuamente. Um pouco depois da morte da mãe, Jack Lewis foi enviado para a Inglaterra para estudar no internato de Winyard, onde também sofreu bastante. Em 1909, um ano após a morte de Flora, Warren foi transferido para o Malvern College, em Worcestershire. Ali, o clima era completamente diferente da escola anterior. Jack o seguiu alguns anos depois. Em 1913, Warren completou seus estudos no Malvern. Warren Lewis estudou por quatro meses com William T. Kirkpatrick antes de fazer o seu exame de admissão no Exército, que seria em 10 de setembro de 1913. Segundo as memórias de Warren, o Tutoro ajudou muito a resgatar a sua autoconfiança. Ele fez Warren enxergar que ele não teve sucesso no passado devido à sua própria preguiça. Warren acabou em 21º lugar entre os mais de 201 candidatos, tendo assim se destacado como cadete. Entrou para o Royal Military College em Sandhurst, em 4 de fevereiro de 1914. Em 29 de setembro, pegou a patente de segundo tenente no Royal Army Service Corps, depois de nove meses de treinamento. Um tempo relativamente curto, mas em tempo de guerra a urgência era necessária. O tempo normal de curso era de 18 meses a dois anos. Ele saiu do Royal Military College em 1º de outubro e foi enviado à França em 4 de novembro de 1914 para servir na Força Expedicionária Britânica . Depois da Primeira Guerra Mundial, Warren serviu em alguns lugares da própria Inglaterra, mas também em Serra Leoa na África e até em Kowloon e Xangai na China lá nos anos 30. Ele se aposentou em 21 de dezembro de 1932 como capitão, depois de 18 anos de serviços militares. Foi lhe concedido o posto temporário de Major quando ele retornou ao serviço ativo em 4 de setembro de 1939. Depois da Segunda Guerra Mundial, Warren e Jack foram morar em The Kilins, sua famosa residência em Heddington, no subúrbio de Oxford, onde moraram até a morte de Jack em 1963. Em The Kilins, uma infelicidade que afetou Warren foi ver como a Senhora Moore, uma senhora que vivia lá com Jack Lewis, estava constantemente demandando seu irmão e sugando sua energia. Mas apesar disso, Warren estava feliz por se ver reunido novamente com Jack. Ele já não estava preso à monotonia e restrições da vida militar. Um ano depois de ter se aposentado, chegou a dizer que os últimos 12 meses foram os mais felizes de toda sua vida. O passatempo preferido de Warren era a leitura. Ele tinha um gosto bem eclético, que ia desde a poesia até a comédia. Mas também mistério, ficção científica e romances de todo tipo. História, geografia e biografias também faziam parte de sua rotina literária. Warren foi criado num lar cristão, tendo sido batizado e confirmado na Igreja Anglicana em Belfast. Mas Warren não se interessava muito pela religião, e quando ele ia à igreja era mais pela tradição familiar do que pela fé. Mas algo aconteceu quando ele voltava de uma temporada na China e parou em Kamakura, no Japão. Em uma visita a um santuário budista em frente a uma estátua de Buda, ele sentiu algo espiritual que reacendeu um senso de que havia algo mais do que o mundo material. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Warren renovou sua fé cristã no começo de maio de 1931. Ele participava assiduamente dos Encontros dos Inklings e registrou muita coisa desses encontros em seu diário pessoal. Warren e Jack tinham o costume de realizar longas caminhadas pela parte rural de Oxfordshire. Durante os anos 30, eles realizaram oito caminhadas de até 50 milhas, cerca de 80 quilômetros. A CIDADE NO BRASIL De fato, saí para um encontro dos Inklings na noite de quinta e andei de bicicleta sob a luz de tempos quase pacíficos até Macdalen pela primeira vez em cinco anos. Os dois Lewis e Charles Williams estavam lá, e além de uma conversa agradável, como tal eu não desfrutava há tempos, ouvimos o último capítulo do livro de Warren, um artigo de C.S. Lewis e uma longa amostra de sua tradução de Virgílio. Não voltei para casa até meia-noite e caminhei com Charles Williams parte do caminho, quando nossa conversa se voltou para as dificuldades de se descobrir que fatores comuns, caso houvesse algum, existiam nas noções associadas com a liberdade, tal como usadas atualmente. De acordo com as cartas de C.S. Lewis a seu amigo Arthur Greaves, Warren era alcoólatra. Warren lutou por muito tempo contra essa doença, que era um subproduto de seu período no exército. O álcool era uma forma dele lidar com o estresse e o tédio. Homem gentil e sensível, Warren tinha crises de depressão, o que era agravado pelo alcoolismo. Logo após sua aposentadoria em 1932, Warren editou os papéis da família Lewis. Eram diários de família, cartas, papéis diversos e fotos que cobriam o período de 1850 a 1930. Levou vários anos para que Warren pudesse compilar tudo e acrescentar seus comentários num total de 11 volumes. A essa obra ele deu o nome de Memórias da Família Lewis, mas o material nunca foi publicado. Contudo, antes de preparar as Memórias da Família, Warren já tinha dedicado incontáveis horas para escrever seu diário pessoal. Com mais de um milhão de palavras, seus diários manuscritos contavam com 23 volumes e abrangiam um período de mais de 50 anos, de 1919 a 1972. Os diários de Warren continham suas experiências no exército, anotações sobre a família em Belfast e os anos de aposentadoria em The Kilns. Há registros de suas caminhadas com Jack, conversas com os amigos, menções a livros que ele leu, lugares que visitou e reflexões sobre inúmeros assuntos. Durante sua aposentadoria final, ele começou a pesquisar um assunto que era de muito interesse seu, a história da França do século XVII. Ele chegou a publicar sete livros sobre a França durante o período do reinado de Luís XIV com o nome W. H. Lewis. A reunião dos Inklings, que ocorreu na noite da quinta-feira anterior, foi muito agradável. Hugo estava lá, parecendo muito cansado, mas razoavelmente barulhento. O principal entretenimento foi fornecido por um capítulo do livro de Warren Lewis sobre os tempos de Luís XIV. Achei-o muito bom e alguns trechos de Who Goes Home de C.S. Lewis, um livro sobre o inferno, que sugeri que deveria ter sido chamado de Hugo Home. Não voltei até depois da meia-noite. Como secretário de C.S. Lewis, Warren datilografava respostas de cartas não pessoais do irmão. A ajuda de Warren foi de extrema importância, pois a popularidade de C.S. Lewis foi grande em determinado período, tanto por seus livros quanto pelas transmissões da rádio BBC. Warren estimou que tenha datilografado pelo menos 12 mil cartas para Jack. Devido à relação bem próxima entre os irmãos Lewis, praticamente todos os amigos de um eram amigos do outro. Aí estão incluídos os Inklings, de Tolkien a Barfield, Williams e Dyson, os quais já falamos aqui no TT. Música Ontem duas aulas reescrevendo decisões do Comitê de Exames Emergenciais. E então um grande evento, um encontro dos Inklings à noite. Cheguei ao Mitre às 8, onde se juntaram a mim Charles Williams e o Almirante Vermelho, Harvard. Decidido a se abastecer a bordo antes de se juntar aos Jantantes Hébreus em Magdalene, C.S. Lewis e Owen Barfield. C.S. Lewis estava discorrendo muito, mas nós também estávamos em forma, enquanto Owen Barfield é o único homem que pode segurar C.S. Lewis, fazendo-o definir tudo e interrompendo seus pronunciamentos mais dogmáticos com sutis de extinguo. O resultado foi uma noite muito divertida e altamente contenciosa, a qual havia um estranho escutando as escondidas, ele teria pensado ser um encontro de inimigos terríveis disparando insultos mortais antes de sacarem suas armas. O Warn estava em excelente forma de Major. Em certa ocasião, quando a audiência sem rodeios havia recusado ouvir Jack discursar, sobre e definir o acaso, Jack disse, muito bem, uma outra hora, mas se vocês morrerem esta noite vocês estarão acabados sabendo muito menos sobre o acaso do que poderiam saber. Warn, e isso apenas ilustra o que eu sempre disse, existe luz em toda a escuridão. Se C.S. Lewis era conhecido como o centro dinâmico dos Encontros dos Inklings, Warn Lewis era visto como o anfitrião acolhedor. Warn assumia esse papel natural e humildemente. Sua cortesia sincera lhe rendeu a fama de um verdadeiro e distinto gentleman. Conhecido e respeitado na vizinhança, as pessoas passavam por ele e sempre o cumprimentavam com Bom dia, Major, ou Boa tarde, Major. Depois da morte de C.S. Lewis em 1963, Warn editou a primeira edição das Cartas de seu irmão, em 1966, acrescentando uma memória de Jack como prefácio às cartas. As edições posteriores das cartas foram feitas por Walter Hooper. Antes de sua morte, Warn depositou muitos dos papéis da família Lewis no Marion E. Wade Collection, no Wheaton College. Em 1982, uma seleção dos diários de Warn foi publicada sob o título Brothers and Friends, com a edição de Clyde S. Kilby e Marjorie Lamid. Nesse livro tem inclusive menções e lembranças de Tolkien. Na luta de Warn contra o alcoolismo, a depressão e depois a tristeza da morte do irmão mais novo, ele sempre recorria à ajuda de Deus. Após um período de declínio da saúde e uma visita final à sua amada Irlanda, Warn retornou a The Kilns, onde morreu pacificamente em 9 de abril de 1973, com 77 anos. Foi enterrado no cemitério da Holy Trinity Church, em Heddington, Oxford, no túmulo de seu irmão. Como eu falei, C.S. Lewis descreveu seu irmão como seu mais querido e próximo amigo. Mas, mais do que isso, Warn foi uma grande influência para o Criador de Narnia, e teve grande importância para que o mundo o conhecesse mais profundamente. Música Então é isso, pessoal. Esse foi um pouco da trajetória do irmão de C.S. Lewis e membro fundador dos Inklings. No futuro, podemos até falar mais sobre Warn, Warn e Lewis aqui no TT. Esse vídeo, como é importante também para C.S. Lewis e os Inklings, vai ser incluído lá na playlist do TT Lewis. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá da Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, clica no sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, no Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Siga também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!